O primeiro princípio é a liberação da emissão, que é justamente essa possibilidade de escrever. Antes eu só podia ler. E a inclusão na cultura massiva, o que a gente ensinava? A ser um crítico daquilo que a gente lia. Era o máximo que a gente podia fazer. Hoje não. Hoje você é um crítico do que lê, mas você também pode produzir. Então, a primeira, isso está nos blogs, isso está no podcast, isso está no Twitter, isso está no software livre, isso está nos games, isso está em tudo. A liberação do polo da emissão. Eu não preciso mais pedir autorização a ninguém para produzir conteúdo. Se não quiser me ler, me ouvir ou me ver, paciência. Mas eu vou criar o meu nicho. Alguém vai me ler, alguém vai gostar e pensa como eu. Então, primeiro grande choque é a liberação da emissão. Segundo, não é emitir como eu fazia no meu caderninho e guardava na gaveta. Essa emissão só faz sentido coletivamente e em rede. É esse que é o grande barato aí. Então, primeiro princípio é a emissão. Segundo princípio é a conexão generalizada e aberta. Essa conexão generalizada e aberta, junto com essa emissão, o que nós temos aí? Primeiro, poder falar. E segundo, poder se juntar. Quando a gente pode falar livremente, que não podíamos antes, porque só liamos. Quando podemos falar livremente e nos agregar àqueles que pensam como nós, isso tem uma potência política, social, econômica gigantesca. Gigantesca. É o terceiro princípio, a reconfiguração. Então, nós estamos vivendo hoje uma reconfiguração cultural generalizada. Legenda Adriana Zanotto